O espaço de cozinha em lar da FNAC Olá, bem-vindo ao espaço de cozinha em lar da FNAC. Estou aqui para lhe mostrar um pouco da nossa seleção de equipamentos, utensílios e acessórios que aliam a tecnologia ao design para trazer cor e funcionalidade ao seu dia-a-dia e à sua casa. Disponibilizamos vários modelos de robôs de cozinha, as escolhas dos chefes profissionais. Temos várias opções conforme a versatilidade que precise na sua cozinha. Por exemplo, este Kenwood K-Mix permite-lhe fazer uma enorme variedade de receitas em poucos minutos e sem recorrer a outros equipamentos graças à larga gama de acessórios disponíveis. Tudo isto com a garantia de qualidade Kenwood. Ninguém gosta de torradas frias, por isso esta torradeira mantém as torradas quentes enquanto come ou põe mais pão a torrar. Quantas vezes aqueceu a água a mais para cozinhar ou fazer um chá? Desperdiça tempo e energia elétrica. Como já a Ruizy pode aquecer apenas um copo de água, poupando até 87% de energia. Falando em funcionalidade e design, não posso deixar de lhe mostrar os acessórios de cozinha. Facas e tábuas de cortes, premedores e descascadores, maçaricos e decantadores, balanças e escorredores de loiça. A lista seria enorme. Estes acessórios não são apenas bonitos, têm imensa qualidade e o design vai surpreendê-lo. Até aqui falei-lhe de cozinha. Falta mostrar-lhe a parte do lar. Aqui destaca os aspiradores inteligentes que fazem a limpeza a fundo sem termos de senós a fazer o trabalho. Por exemplo, os iRoboRomba aspiram todos os tipos de chão, contornam obstáculos e não se escapam pelos animais, pó ou alérgenos. Muito mais há a dizer sobre a gama de cozinha e lar da FNAC. Mas com mais de 1300 referências, o melhor é mesmo vir conhecer os nossos espaços. Até breve na FNAC e na FNAC.br. FNAC.br